O principal motivo nosso desse vídeo, hoje era, vamos contar o que deu errado? Para que ninguém precise passar por isso também. Legal, bacana. Essa é a casinha de Peradobe, como a gente comentou, o Alexandre já conhecia a construção convencional e estava um pouquinho resistente à bioconstrução. Eu só tinha certeza que queria bioconstrução, mas não sei nada de construção, então a gente teve a sorte de conhecer o Chico Água, que é um bioconstrutor aqui da região, e ele que deu um empurrão, falou, não, vamos lá, vamos fazer, vai ser legal, ele explicou. Os dois combinaram de me convencer, fizeram uma conversa prévia os dois. E você caiu? Caiu. Foi. Foi. E o que você sentiu quando falaram de construir com terra? É, daí veio todas as inseguranças, porque a gente, esse mercado da construção convencional fez apagar da memória essa técnica de construir com terra. eles só colocaram medo nas pessoas, que dá barbeiro, que dá não sei o quê. Que não é durável. Então eu tinha essas travas na minha cabeça, né? E eu não estava ainda com conhecimento, né? Aí a gente começou a buscá-las. Vocês foram estudar? Fomos estudar. Na internet? É. Com seus vídeos? Com seus vídeos. Com seus vídeos também? Nossa, quanto que você ajudou nesse processo de me convencer com seus vídeos. Porque aí você vê as pessoas fazendo, né? Gente com conhecimento, gente séria, gente com uma alegria danada de fazer. É isso que foi mudando minha cabeça, né? Mas cada passo aqui foi... Eu acordava várias noites falando, meu, isso não vai dar certo. Como é que eu vou fazer? Perdi o sono com o negócio. Mas toda vez que eu vinha pra colocar a mão, pra tentar resolver alguma coisa, é só felicidade que dá, sabe? Mas o que que era? É o contato com a terra? O que que era? Onde está fazendo a sua casa? O que que era? Fazer a minha casa eu já fiz, né? Na convencional. Já tive essa experiência. Eu gosto de mexer. Uma época eu até fiquei um ano e pouco afastado da minha profissão do TEI só pra mexer com a construção. E... Mas essa satisfação que vem daqui é com certeza essa energia da terra. As pessoas que trabalham nesse... Que vieram aqui ajudar a gente, trabalhar aqui. Todas as pessoas queridas. Eu acho que só puxa energia boa. Tudo que envolve, né? Porque você fica menos dependente da indústria. É muito orgânico, é muito... Putz, vamos pegar ali, vamos pegar lá, né? Reaproveitamento. É... Pra mim foi um mundo novo. Mas que... Que hoje eu penso... Por que que existe o outro? Porque... Fica a pergunta, né? Fica a pergunta. Não vamos tentar responder. É a sensação de autonomia. De você sentir, poxa, eu posso construir a minha casa. É... Você tem toda a liberdade de decidir. Eu não quero construir. Mas você precisa saber que você pode construir. Eu acho que isso é... Tão importante, tão bonito. Que muitas pessoas que já passaram aqui pela nossa construção. Já relataram isso. Nossa, eu achei que ia demorar muito pra construir a minha casa. Agora eu percebi que eu posso. Então pra mim a bioconstrução é... É o resgate de uma coisa vital. Você ter um lar é uma coisa vital. E você merece saber que você pode construir sua casa. Uhum. Mesmo que você escolha, não. Mas você merece saber que você pode. Eu sempre falo que isso devia ser uma disciplina nas escolas. Com certeza. Para as crianças, para os adolescentes, né? Com certeza, Chico. Isso... Se a gente falasse de educação de verdade, a gente ia ter que ter esse tipo de educação. A gente ia ter que aprender sobre nutrição. Sobre educação emocional. Isso sim seria educação, né? Legal. Falar em educação, vocês tiveram um bom processo educativo aqui. Porque a casa deu muito errado também, né? Deu. Deu muito errado. Eu vou deixar vocês contarem. Esse muito errado fez muito parte disso, né? Ah, mexer com a terra é algo ancestral. Que já se sabia. Se perdeu o histórico. Ao mesmo tempo, começou a surgir informações de fora. De outros países que trabalhavam com terra. Outras técnicas, né? E com a globalização, acho que isso veio de uma vez. Veio tanto a informação de fora, quanto o resgate do ancestral. E aí, com isso, vai fazer parte do que a gente viveu aqui. Informações teóricas que na prática a gente vê que não é bem assim. E a gente precisa... O principal motivo nosso desse vídeo hoje era... Vamos contar o que deu errado? Para que ninguém precise passar por isso também. Legal. Legal, bacana. Faz parte do resgate, né? Eu acho que é um período agora de aprendizado, de voltar. Isso que se perdeu no tempo, né? Então, claro que vão ter tropeços, né? E o grande bacana é que esse tipo de construção, ela pode ter percalços, tropeços, sem grandes prejuízos. Porque na convencional, você tá lá, fez uma coluna de concreto e ela tá errada, acabou. Você tem que quebrar aquilo e não é fácil. Aqui você... Vai gerar lixo também. Vai gerar lixo. Aqui você consegue ir mudando, porque você trabalha com madeira, com terra, né? Com coisas que você vai... Mas a história aqui é que a gente, eu acho assim, a gente buscou muita coisa na internet, viu muitos alertas, né? Então, é bem bacana a gente contar isso. É... E até porque, né? O Chico Água que ajudou a gente aqui, que é um excelente bioconstrutor, que virou nosso amigão também. Ele... Ele que já tinha, né? Feito outras casas, não tinha passado por essa situação. Então, a técnica, não sei se a gente já falou, hiperadobe, que vocês acabaram escolhendo, né? Isso. Pra fazer essa casa de teste foi hiperadobe. Que é terra ressacada naqueles sacos que tem os furinhos, né? Isso. Isso. A gente foi buscar até um saco de qualidade, né? Na época, porque existem... Até foi difícil, né? A gente ficou na fila de espera. Porque existem poucos fabricantes, né? E aí, sempre tem um que tem mais qualidade, mais resistente. E esse tava com uma fila danada, mas a gente conseguiu comprar, né? Aí o Chico veio, montou a equipe e começou a fazer. E a gente, pô, se surpreendia, porque chegava aqui e já tinha subido um... Muito rápido. Bastante. Tava indo rápido. Foi muito rápido. E é bruto, né? A gente fala que é uma obra de... Asterix. É bruto o negócio. Tem que socar com vigor, né? Então, tem que fazer uma fundação convencional de concreto armado, é isso? Sim. A gente fez de bambucreto. Ah, vocês eram de bambucreto. Usou o bambu no lugar do ferro. E... Tinha mais ou menos quantos de profundidade? Vocês lembram? Aqui, como a terra era bem firme, né? A gente não fez aterro nada. 60 centímetros, né? A gente tirou um pouco. Tinha 50. 50. De largura uns 50 também. De largura uns 50 também, porque as paredes tem 40, né? É. Isso aí. A gente fez com bambucreto. E aí começou a distribuir os sacos aí com a terra que a gente na época teve que comprar. Porque a gente tirou muito pouca terra aqui e acabou usando para ajeitar aqui. Tirou a terra de um lado e colocou no outro. Eles não fizeram muita terra planagem aqui, né? Então não sobrou. E esse foi um dos problemas, né? A terra chegava de caminhão, embora a gente comprou muitas vezes da mesma pessoa, né? Só que chegava cada vez uma terra. E a gente, enfim, sacando, né? O Chico ainda teve o cuidado de passar por uma peneira, né? A gente fez... Ah, é? Fez, fez. Para tirar, assim, as pedras, coisas maiores, né? Ah, tá, tá. Ele passou pela peneira tudo e a gente foi ensacando. E a gente fez alguns testes que a gente via, né? Mas testes, assim, de pegar, fazer a bolotinha na mão, aquela coisa que faz a coxinha, solta, né? Mas a gente viu que isso não foi... A gente aprendeu que não foi o suficiente. Porque depois da casa pronta, né, amor? Aí você pode contar até melhor. Começou a trincar todo o reboco. Começou a abrir trincas enormes, o reboco começou a cair. O reboco vocês fizeram com o quê? Terra, areia e cal? Nessa a gente fez vários tipos de reboco. Porque a gente achou que o problema estava no reboco. No reboco. Então o primeiro foi com esterco, terra, areia e cal. Depois a gente foi tentando pôr um pouco de cimento. E aí a gente percebeu que não era o reboco o problema. A gente... Um belo dia chegou aqui, o Alexandre olhou e falou assim... O telhado mexeu. O telhado ali... Você olhou e percebeu. O telhado deu uma afundada. Afundou um pouquinho, né, o telhado. É. E aí a gente começou a perceber que a casa estava tendo um leve movimento. O porquê disso? A terra que a gente usou, depois a gente entendeu que estava argilosa demais. Alguns trechos dessa terra. Como as terras aqui em Gonçalves tem essa característica de... Num pequeno trecho você tem vários tipos de terra. Uma mais vermelha, uma mais preta. Tudo junto ali. Você não consegue manter um padrão. Então aquela fórmula que você achou que estava legal de misturar areia, terra ali... Estava para aquele pedacinho que você fez, né? Aquele pedacinho. O próximo lote já não servia mais. Então vários trechos ficaram muito argilosos. O que isso implica? Quando vem a chuva, vem a umidade, expande. Então ela se expandia e ela empurrava o reboco. Quando ela seca, ela se recolhe. Aí o peso do telhado dava uma assentada, né? Opa. Oi Paloma. Chegou gente. Essa é a Paloma. Essa é a Paloma, nossa amiga, né Paloma? É. Quem chegou aí, André? É o Dito, é o Dito. É o seu Dito, é. Seu Dito, nosso amigão também aí, excelente jardineiro. Será que ele foi embora, né? Não sei. Ah, deve ir embora. Ô Dito. Ô seu Dito, pode chegar aqui. Ficou tímido de entrar. Será? O Dito trabalha aqui do lado. Vamos chegar, seu Dito. Pode chegar. Vem aparecer na filmagem também. Eu vou lá de provar com o André. Então tá bom. Vem mais à noite. Vem assim. É pra vir sim. Ô Dito, vem pra gente bater um papão aí. Fazer uma fogueira. Ensinar mais um pouco de coisa boa pra gente. O Dito é um barato. A Paloma é dele. Trabalhou aqui também? Ele deu muita ajuda de dicas de jardinagem pra gente. Deu muda, né? Muda. Fez um doce de figo maravilhoso semana passada. É, a gente tá sempre trocando ali com ele. Ele é um dos nossos tutores aqui da região e amigão. É. É. Ok. Vamos voltar pro reboco caindo. É. Então, basicamente foi isso. E a partir desse problema que a gente fala que, né, que pena que aconteceu, mas que bom que a gente teve condições de se aprofundar. A gente acabou indo mais atrás, né, de informação e a gente acabou chegando no pessoal da Bio Habitat, né? Flávio e do Bruno, que eles têm muita experiência com hiperadopo. Eles já passaram por isso. Eles já tiveram problemas também. Porque existe uma crença. Em vários lugares a gente já fez curso de bioconstrução. Em vários lugares que as pessoas falam, não, você pode pôr qualquer tipo de saco. Qualquer tipo de terra, desculpa, dentro do saco. Tem gente que até põe só areia, né? É. E não é verdade. Tem que tomar esse cuidado. Porque a hora que você termina de construir, tá lindo. Você não percebe o problema. É com o tempo que você vai ver a casa se movimentar. É. Então algumas pessoas deram sorte, né, que a terra ficou boa. E outras realmente se preocuparam com isso. E aí o pessoal do Bio Habitat ajudou a gente na reestruturação. A gente teve que fazer uma reforma. É. Tinha a opção de demolir tudo, né? É. Eles falaram, vai cair. É. Se quiser esperar, ela vai cair. Você pode demolir, reaproveitar essa terra e fazer de novo. Ou você pode tentar recuperar, né? Aí... É. O grande... Assim, a nossa sorte foi ter pensado em fazer algo pra testar. Então isso é uma dica importante. É. Faça uma coisa pequena primeiro. Aqui a gente projetou pra ser, né, como você disse, uma garagem, pra ser oficina. Um depósito, né? Então se tivesse partido pra algo maior, né, com certeza o retrabalho seria bem mais complicado. E aí a gente, a princípio, achou que era o reboco e na verdade era a mistura da terra, né? Que a terra tem que ter, né, o silt, a areia e a argila equilibrado, né? E essa terra tinha muita argila. Então uma excelente liga, mas faltava estrutura na terra, né? Que é a areia que dá esse reforço, né? Essa estrutura. A gente tinha que ter misturado com areia. E a gente foi descobrir isso apanhando. E tem um teste, né, que eles te ensinaram que eu achei interessante e já me contou. É. Aí quando ele falou, vocês fizeram o teste? A gente, teste? Não. A gente pegou a terra, achou bonita, apertamos assim. Achou bonita é bom, né? Ele não, pô. Aí eles ensinaram, o teste deles é bem bacana. Ele já, é legal você fazer mesmo uns trechinhos de parede. Você faz três fiadas, né, de hiperadobe. Três ou quatro. E cada pedaço desse que você fizer, você usa uma medida de mistura, né? Você faz um com a terra pura, outro você põe 50% de areia, outro você põe 70%, outro você põe 30%. E deixa curando isso aí por semanas, né? Até secar bem. Até secar bem e depois você vai cortar essa paredinha no meio e olhar como que está essa terra lá dentro, como que ela se comportou. Aí você vai pegar os blocos, né? Vai pegar uns pedaços e vai soltar no chão, né? Se ele esfarelar muito, se ele esfarelar em pedaços muito pequenos é porque tá com excesso de areia, né? Se ele não quebrar é porque tá com excesso de argila, de liga. Então o ideal é que ele quebre em pedaços grandes. Esse é a terra ideal, né? Isso evitaria esse problema que a gente teve porque o hiperadubo ele é estrutural, né? Você não tem coluna, ele aguenta o peso do telhado, né? Existem quase dois andares aí. E as pessoas pensam, nossa, mas que teste complexo, que teste demorado. Sim, o teste é complexo. E é por isso que não vale a pena fazer se você tiver uma terra muito misturada. Se você tiver uma boa quantidade de terra homogênea, essa terra é desse jeito, legal. Aí sim você faz esse teste. Poxa, vou precisar pegar outro caminhão ou tirar a terra de novo? Você vai ter que fazer o teste de novo e aí talvez seja uma outra mistura. Sim, tem essa questão de você ter a mesma terra. Por isso que a gente... Porque aqui ficou lindo, né? A gente fez o teste, a princípio a gente achou que tava tudo certo e lá na outra construção a gente fez a fundação já pensando em continuar com o hiperadubo, né? Então fez a fundação grossa, arredondada e só depois que deu problema aqui a gente mudou pro pau a pique por conta da característica da terra daqui. Não porque a técnica do hiperadubo é ruim, ela é maravilhosa. Mas a gente tem sempre que se questionar qual é a técnica certa onde você tá, né? É, mas foi legal esse processo de recuperação, sabe Chico? Pra mim foi um monte de aprendizado e foi aquela coisa de você... de curar algo, né? De salvar algo, né? A gente se sente, depois que você consegue, né? Você fala, olha, olha, olha pra isso daí com muito orgulho. A gente entendeu melhor, né? É, aí a gente teve que mudar, né? Ficou meio Frankenstein. É, nem tanto, né? Assim, pra quem vem de fora não é uma coisa agressiva pro olhar. É, a gente... É, vocês que tiveram a experiência aí, vocês olham quantos olhos, né? É, exatamente, né? A importância da gente tá passando isso pra as pessoas tomarem esse cuidado e não caírem nesse problema. Mas recuperar foi legal também. A gente, como que a gente fez, né? A gente teve primeiro tirar o peso. Então a gente colocou colunas, eu tive que rasgar vários trechos de parede, fazer uma sapatinha e colunas de madeira, né? Uhum. Pra apoiar esse telhado, que não é um telhado pesado, já era um telhado leve, né? Também é com essa telha que você mostrou, é uma outra? Essa é aquela telha de asfáltica, aquela tipo onduline, cristal, telha ecológica e tal. Ah, sei, sei. Que é leve também. Ela é leve, é. E aí a gente levantou, tirou o peso, essa foi a primeira etapa e observou. Pô, tirou o peso, meio que estabilizou, né? E aí como essas paredes perderam, com essa movimentação, elas perderam um pouco o prumo, a gente também teve que fazer uns arrimos pro lado de fora. Que é o que tá ali, né? Abaixo daquela janela, né? Isso, isso. Como aquele ali... E pro outro lado de lá também tem. Tem. Uhum. Então isso estabilizou também a parede lateralmente. Então a gente tirou o peso, estabilizou lateralmente e ficamos um tempo observando. Enquanto observava, a gente tava fazendo a fundação lá da outra casa, né? Pô, agora tá legal, parou, resolveu. Só que a gente continuava com o problema que quando ela compactou e essa terra foi pra lateral, essa terra perdeu a... Ela soltou, né? Porque o hiperadobe, você além de compactar de cima pra baixo, depois você compacta na lateral também, né? Que é uma opção, você podia não ter feito isso. Mas ele já tinha sido compactado na lateral. Quando ela soltou, soltou, ficou terra solta. Então o saco, você ficava mole, assim, nas beiradas, né? Por dentro tava bom, tava duro, mas nas laterais uma terra solta. Aí a gente teve que substituir essa terra. A gente tirou, né? Isso também com a... Supervisão da bioabitática. Supervisão da bioabitática. Eles já tinham feito isso também em outras situações. Então a gente tirou quase dez centímetros de cada lado, né? Por uma terra misturada com palha. A gente chamou de terra de preenchimento, né? Que tinha terra, palha e um pouquinho de cimento. Dez por cento de cimento. Palha de arroz, é aquela? Nós usamos palha de arroz também. É. E dez por cento de cimento. E teve que ir fazendo aos poucos, porque você tira dez de cada lado, né? É. Então a gente teve que ir fazendo bem aos poucos. Fazia duas fileirinhas por dia de cada lado, deixava secar. Veio fazendo assim ao redor da casa e foi subindo, né? Até chegar em cima. Aí fizemos essa etapa e depois entramos com o reboco novamente. E tá aí. Não deu mais uma trinca. Se você rodar a casa, você não vê mais uma trinca, nem pequenininha. Vocês seguiram a risca que o pessoal da Biabitat sugeriu pra vocês? Sim, sim. É. Eles têm um esquema muito legal de ajudar a distância, porque eles são bem didáticos. E aí a gente vai filmando, mostrando pra eles, ou faz chamada ao vivo aqui, né? Faz reuniões. É. Bem legal. E deu bastante segurança. Agora ficou ótimo. É. Foi bem bacana. Foi uma casa de teste que testou mesmo, né? Testou. Agora, vamos mostrar lá dentro? Vamos. Temos. Porque o que ia ser uma oficina hoje é uma casinha, né? A gente tá ficando aqui. É. Vai dormir quatro pessoas. Hoje vão dormir quatro pessoas. A gente faz caber, né, Chico? É. Ainda não sabemos se cabe, né? Cabe, não. A gente testou ontem cabe. Ah, já cabe? Com quatro? Olha, vai ser a primeira vez, Chico. Mas vai ser um prazer enorme. Começar até falando uma coisa bacana, a gente ganhou muita coisa, né? A gente... Essa coisa da demolição, do reaproveitamento também é bem bacana. Essa porta aqui é uma. Ah, é? Uma porta. E essa porta é ótima, né? Até aproveitar e agradecer a Valkyrie aí, que deu bastante coisa pra gente. Deu uma reforma que ela fez na casa dela. Ela tirou essa porta? Ela tirou. É. Porque era, acho que, uma varanda e ela deixou aberto sem porta. Uhum. E ela doou essa porta, doou aquela pia, né? A maioria das coisas aqui a gente ganhou, ou a gente comprou de desapego, sabe, pessoal que tá se desfazendo? Então, praticamente tudo aqui. Esse sofá também foi isso. Geladeira foi da minha tia. É. Eles dão pra esses povo que vai pra roça? Eles dão, né? Isso. Na roça, acho que tudo bem. Tá tudo bem. Mas, imagina, tudo coisa nova, né? É. Agora, eu já vi que tem um fogão de lenha aqui, né? É. Um fogão de lenha. Tá servindo de armário como em 99% das casas que eu tenho visitado. Por enquanto. O fogão de lenha serve de armário, né? Por enquanto, é. Porque como a gente teve que mudar pra cá, né? Que a gente alugava uma casa aqui, aí a gente teve que adaptar o espaço. Vocês estavam numa casa maior, né? Aqui em Moçalves. É. A gente tava numa casa maior, então a gente adaptou o espaço. Mas a ideia é não ser mais uma oficina, porque aí a gente se apaixonou aqui, achou tudo lindo. É. A ideia é ser um lugar de lazer, um espaço gourmet, pra quem estiver ali na outra casa, né? Ter um lugar à vontade. Ah, porque a outra casa vocês pensam em alugar e vocês querem construir uma terceira que vai ser a de moradia, né? Ah, nossa. Independente se for pra gente ou pra quem alugar, ter um lugar pra fazer uma baguncinha mais à vontade. De repente um já quer ir dormir, o outro não. Eu quero ver quando a outra casa estiver pronta, vocês vão ter saco de construir uma terceira, ou vocês vão gostar tanto da outra casa que vocês não vão nem querer sair dela, né? Vai depender muito de se vai girar, como que vai alugar, de ser uma renda ou não, né? De precisar da renda, talvez, né? Porque eu confesso que eu já tenho a planta na minha cabeça da outra casa, já tá quase... Nossa. Na minha cabeça tá quase pronta. Nem tá pronta a outra, já tá planejando a próxima. É isso que eu falei, né? Eu sou boa de ter ideia, mas ele é bom de fazer. Porque tem, a gente vai precisar dessa ajuda dos aluguéis ali, até um plano de aposentadoria também, né? Seria uma fonte de renda, né? Uma renda pra ajudar aqui a manter o sítio, né? Que tem bastante despesa, então eu acredito que essa parte de alugar não vai ser só... Vamos ver, só o futuro dirá, né? E é engraçado, porque é uma coisa que a gente escuta muito, né? Quem tá fazendo obra, principalmente da convencional, de... Eu não vejo a hora que acaba, é horrível. E agora... E com vocês parece que é o contrário. Né? Agora, naquela outra construção que a gente já foi mais direcionado, sabendo o que a gente queria, tá sendo tão orgânico, né? Tão gostoso de fazer... Vocês tão curtindo. Tudo que a gente tá curtindo. E que realmente dá vontade de fazer a outra, não porque eu quero ter outra casa. Não é isso, mas não tá essa coisa... Acaba logo. Hum, que legal. Eu preciso logo do dinheiro, mas acaba logo não é... Não pela obra. É, a gente fez umas dívidas aí pra longo prazo, viu? Ah, tem dívida? Tem. Já teve do terreno, imagina pra começar a construir, né? É, o aluguel vai ajudar, sim. E aqui vai ser a área de bagunça mesmo, a área de aí, porque daí você tira também um pouco da bagunça da casa, né? E traz pra um lugar mais isolado. Ah, não deu tempo de arrumar hoje, arruma amanhã sem causar incomodular, né? Um dos exemplos que a gente segurou o telhado aqui... Ah, é. É esse aqui, né? Essa coluna não existia, por exemplo. Aqui é o armário do Renato. Vocês vão pôr lá. É o armário dele. É o mochila pendurado. Escuta, eu tô vendo ali a elétrica, né? A elétrica no hiperadobe vocês fazem cortando com a maquita assim e depois embutindo, é assim que faz, não? É uma opção. Mas a gente passou por cima, né? Pelo forro e a parte aqui da parede a gente não passou pela parede, tá externo. Tá externo. Tá externo. Aqui vocês não ouviram falar do problema das maritacas? Sim. Não aconteceu. Na casa que a gente alugava tinha bastante. Tinha. E elas cortavam o fio de vez? Sim. Eu tive que trocar toda a fiação lá. Porque lá era... Então, isso é uma outra coisa que a gente optou por esses telhados. Ele não tem... Você não tem o espaço pra maritaca entrar. O pessoal usa muito de deixar forro, né? Forro e telha convencional. Aí pra pôr a caixa d'água, etc. Fica aquele vãozão, né? Só fica um vão enorme pra gambá, pra maritaca. A gente se preocupou com isso, de não deixar vão. É importante, é. Pra morcego, maritaca, gambá. Tem mais gente que gosta de morar lá nesse buraquinho aí, é verdade. Agora, tem as aberturas, né? De janela. Sim. Eu já vi... Acho que todos os Imperadovi que eu vi tinham essa manilha de cimento, né? Foi meio que automático, justamente porque... Pelo que você falou, né? Vocês só viam isso, né? A gente só via isso, então deve ser assim mesmo. E a gente não gostou muito, não. A gente não gostou muito da janela redonda pela dificuldade de você vedar certinho, fica vão, entra vento, né? Esteticamente, tudo bem? Também não gostei muito, não. Não, né? É. Eu acho que se você faz uma casa hobbit, né? Que você faz todo um contexto, aí é legal. A janela redonda, até a porta redonda fica bonito. Mas a casa não é arredondada, né? Não é. Não combinou. Mas tudo bem, experiência também. Lá na outra também já não vai ser nada redondo. É. Eu até não achei tão ruim o lance estético dela, não. Mas o lance de vedação é terrível. É complicado, né? A gente não pode nem limpar o vidro ainda, porque o vidraceiro veio, colocou aquela massinha, né? Ele falou, espera aí... Espera trabalhar um pouquinho, secar tudo. Secar. Mas entra vento. Entra vento. Então você vê, né? A gente deixou a janelinha pra ver, né? Tudo dentro do saco. Ah, esse aqui é... Tá. Ah, é. E dá pra mostrar, né? Como é que... Você vê, né? Dá pra ter uma ideia um pouco da terra, né? Também que... Quantas trincas ela tem, né? Essas trincas verticais aí, no Imperadobe, segundo o pessoal da Biobitat, muitas trincas dessas, não é bacana. Não é pra ter. Não é pra ter. Pode ter uma ou outra. Uma ou outra. Tá. Escuta, o último reboco que vocês passaram aqui, você lembra a fórmula, Patrícia? Hum... Você lembra? Lembro. Acabou de olhar isso, né? Pra outra? Fala. É. Aí, aqui entrou o cal hidratado, que foi outra dica legal também do pessoal lá, né? Que... Deixar a cal hidratando na água, quanto mais tempo melhor, né? Em vez de usar a cal já na hora ali... Por quê? Por causa da plasticidade dele? Pra espalhar? O que que é? Endurece melhor? O que que é? É... Libera melhor as propriedades dele. É. É. Então, deve ser isso mesmo. Libera melhor as propriedades de liga que ela tem, né? É. Ele explicou mais tecnicamente, mas eu não lembro muito bem. É. Hidratado superior. É. Hidratado superior. Isso. Nossa. E... E aí areia e terra e do lado de fora, 10% de cimento. Do lado de dentro, sem cimento. Sem cimento. Sem cimento. Vocês aplicaram alguma brocha, não? Não. Aí foi na mão mesmo. Na mão? Foi... O reboco foi todo na mão. Você fez com luva. Ah, com luva. É. Ah, tá. Porque como entrou um pouco de cimento e a cal, né? A gente usou luva, assim. O luva de boa. É definida, né? Eu falava que mão. Porque aqui ainda eu tô vendo mão. Mas eu tô meio machucado já. Era pra não ter mão, mas... Quantas de mão vocês deram? Ah, a gente usou luva, né? A turma que ajudou a gente, né? A gente vinha mais fim de semana, mas... É. O pessoal que tava todo dia precisou se proteger bem, né? Uhum. É até o olho também, né? Cair no olho isso aí. Tem que tomar cuidado, né? É. Mas, você vê, não tem trinca. Aderiu super bem. É. Aí a gente passou só uma mão de tinta de terra depois, né? E... E não... Não trincou mais. Nem... É. Até... Achei bacana isso. Até no contato com a madeira, né? Se você... Ela não soltou, né? Não soltou, olha só. Aqui. É. Isso é mais um lance que... É, olha só. Que isso é um problema, né? No barro e madeira, né? É. 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 Acho que esse negócio de hidratar a cal também ajudou nisso aí também. Pode ser. Vocês viram, né? Que tem uns jeitos de fazer isso, né? De cobrir com uma estopa e depois dobrar. Sim, sim. É. Aqui a gente não fez. Não fez, é. Não. Lá embaixo talvez a gente faça. Porque lá é muita madeira. Lá é palapique também. Lá é palapique e a terra é outra, né? Aqui não tinha madeira, né? Lá tem muita, muita. Então... Legal. É. Escuta, vocês tiveram que readequar isso aqui, né? O projeto, porque agora tem banheiro e tem um quarto, tem a cozinha. Onde seria o depósito. E tem a sala. Então, como é que foi isso aí? Você teve que redesenhar alguma botão? Não. Não. Porque já estava pronto. Ah, aquele que é o quarto de dormir era o quarto de ferramenta. É. Já estava pronto. Já tinha o banheiro, como era uma oficina, né? A gente não imaginava o que seria uma cozinha. Aqui no máximo... Então o banheiro já existia. Só que não tinha o chuveiro. É. Não tinha o chuveiro. Não tinha o chuveiro. Então, teve muito o que fazer nessa parte de trocar as coisas de lugar. Ia dar muito trabalho. A gente está acostumado a acampar, então a gente pensou, bom, se a gente se vira numa barraca, a gente se vira lá. Aqui é muito maior, né? É. Está tudo certo, então... Escuta, a Patrícia vai permitir que eu olhe o quarto ou não... Pode olhar. A bagunça está gigantesca. Ah, que legal. Vamos lá. É ótimo. Bagunça é 40, né? Só para ter ideia do tamanho. É pequenininho. Deixa eu acender a luz. Ah, não. Não, mas não é tão pequeno assim, gente. Olha só. Ele é comprido. Ele é compridão, não. Ele é ótimo. Ele só é estreito, não sobra... Não, mas eu pensava que era menor. É. Só sobrou espaço em um dos lados da cama. É bem legal. Vocês forraram com aquele forro de plástico? Esse ganhou. Esse aqui a gente também ganhou. Esse ganhou. Mas é, é de plástico. Esse aqui também foi reforço para o telhado que a gente teve que colocar essas madeiras. É interessante. No final a gente até gostou dessas madeiras. Você vê como está entrando o vento, né? A gente teve que colocar um EVA na janela ali. Aquele verde ali foi para tentar segurar o vento que está entrando. Ah, aquele é para segurar o vento. Verde para segurar o vento. Legal. E esse armário era do camping. Pronto. Já adaptou. Armário do camping. A gente sempre acampava. Da barraca de vocês? É. Armário de camping. Ah, bom. Vocês são acostumados a se adaptar, né? Sim. Essa coisa da manilha, parece que o cimento não desaparece, né? A lembrança do cimento, que é cimento. É. Eu até gostaria de pintar tudo da mesma cor, mas aí ele gostou do contraste com o branco. Aí aqui é o banheiro. Quer mostrar o banheiro também? Ah, vou mostrar. É. Esqueci do banheiro. É um banheiro rico. Que eu achei que era menor, como vocês me falaram, mas não é não. Também é legal. No celular aqui amplia, mas ele é um banheiro confortável até. Ah, atende o suficiente. Para uma pessoa por vez, né? É, isso. Uma pessoa por vez. Tudo bem. Atende, né? Isso também é legal. Quando a gente chegou aqui, a gente começou a organizar as coisas e falou, poxa, a gente não precisa de tanto, né? Vamos deixar só o que a gente precisa. O espaço exíguo ajuda a gente a descartar coisas, né? É. Na casa que era grande e que vinha a visita, vinha a família, a gente acabou achando na mudança a comida vencida, coisa que a gente não costuma deixar acontecer. E aqui não tem margem para isso. É, não tem espaço. Porque só tem espaço para guardar o que você vai comer na semana e ótimo, né? Muito legal. Isso é bom. Ô, gente. Eu não sei. Eu não sei vocês. Vocês querem passar para a casa de baixo? Querem terminar de fazer o plantio? Acho que vocês podiam terminar de fazer o plantio. A gente fazia amanhã a filmagem da casa de baixo. Ficava um outro vídeo. Mas tem que vocês decidirem. O que você achar que é melhor para o seu vídeo. Deixa eu ver a parte técnica. Que isso vai ser muito complicado, você montar tudo amanhã de novo. Não, vai ser ótimo. Vamos fazer. Vamos parar agora? Até para eles aproveitarem o restinho do sol. Isso, para eles ficarem com a sensação de que fizeram alguma coisa hoje. Eu só não entendi essa parte de vocês terminar de plantar. Não é nós? Não é nós? Não, é porque a gente vai ter que desfazer toda essa aparelhagem técnica. Demora muito. Demora muito. E assim, a gente tem que fazer com a mão limpa isso, por causa de pó e tal, entendeu? Do equipamento. A gente pode fazer na janta também, quando vocês ficam lá. Aí eu gostei da ideia. Muito bem. Fechou. A taurina aqui gostou da ideia. Fechou, Chico. Gente, obrigado. Então, até amanhã a gente vai mostrar a casa que vocês acham que vocês vão alugar para o Airbnb. E eu acho que vocês vão acabar morando nelas. Porque aquela casa está gostosa. Eu entrei lá dentro e ela está muito gostosa. É, tá mesmo. Gente, obrigado. Obrigada, Chico. Até amanhã. Valeu, Chico. Obrigado, Renato, pela boa experiência. Ótimo. Vamos ver o resultado, né? Vamos ver. Acho que vai ficar bom. Vamos ver o resultado. Tchau, que vai ficar bom. Tchau, que vai ficar bom. Obrigado.